Esse é a tropa dos fluxo, você soca a mulherada Esse é de dinikini, caralho, só lança a barba Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Se eu te pegar, você vai ver De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Tocando magrinha, ele falou que fala Caralho, só lança a barba Esse é de dinikini, caralho, só lança a barba Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Se eu te pegar, você vai ver De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Caralho, só luta acaba Tomara, 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 Pepequinha Tomara, Tomara, Pepequinha Tomara, Tomara, Pepequinha Tomara, Tomara, Pepequinha Esse é DidiNikini, caralho, só lança braba Essa é a tropa dos fluxos